Fala galera do canal, mais um dia de airsoft, chuta onde eu estou novamente, sim acertou, eu estou na Rossi novamente, mas para uma parada curiosa, vocês estão vendo aqui em volta de mim, isso aqui da Rossi são peças antigas da Rossi, inclusive está à venda para quem quiser comprar, e o que eu achei mais curioso aqui, é que aqui tem aegs, armas antigas que a Rossi comercializava e não comercializa mais, isso eu achei muito legal de compartilhar com vocês. Eduardo, é isso mesmo ou faltou alguma informação? Não, não, só se confundiu Rodrigo, porque aqui é a High Performance. Ah, é óbvio, a gente está dentro da High Performance ainda. No caso, aqui tem peças de produtos que em algum momento foram importados pela Rossi, e até produtos atuais também, a gente tem um estoque de peças aqui bem grande, tanto de peças de produtos atuais, quanto de produtos que a gente já importou em algum momento. Mas aqui também tem armas que a Rossi já vendeu. Já, tem bastante arma que a gente já vendeu. E isso é bem curioso, eu vi alguns modelos ali que eu nunca imaginei que a Rossi tinha. É, vou mostrar aí para eles então. Vamos dar uma olhada? Vamos. Olha só quanta coisa que tem aqui, cara. É muita coisa, cara, olha só. O que a gente começa aqui, ó. M4. STW. É aquela cópia da sistema. Como é que faz para abrir ela aqui, Lú? Ah, rapaz, isso aqui é a cópia da sistema, é? É a Socon, né? Socon, M14? M14 Socon. M14 Socon. Quem tinha uma dessas é o Lucas do Manada. Ah, entendi. Acho que foi a primeira ou a segunda arma dele. Aqui, a SVD, é isso? Essa aqui é a SVD. Essa aqui, se eu não me engano, é elétrica, tá? É elétrica. Mas a gente tem a Spring também. SVD elétrica. É Sniper ou é DMR? Agora te peguei, né? É aquele meme da Nazaré, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Galera, nos comentários, respondam vocês. Respondo vocês aí. Deixa arder aí nos comentários. Mas vamos lá. Vamos abrir essa prima da... Sistema. Prima da Sistema, rapaz. Exatamente. Olha aí, galera, essa daqui é uma STW. Ela tem o mesmo funcionamento da... Sistema. Da Sistema. Da tão invejada Sistema, né? Tem poucas no mundo, né, Eduardo? É, eu vou te dizer, Rodrigo. É uma arma legal, tudo. Mas eu não teria uma. Eu não gosto muito. É, um sistema muito bom, porém um pouco ultrapassado já, né? É, na minha opinião, é muito... Sei lá. Tu não consegue grande performance com ela. Uma AEG, um Gearbox V2, com as pecinhas certas, tu destrói muito mais, né? E o que é que tem mais aí? Olha, eu vi uma MP45 aqui, cara. Aqui é uma MP45 também. Só a casca, acho que o Gearbox tem que estar aqui mais. É, mas qual a marca dela, sabe? Se eu não me engano, a gente comprou via Cybergun. Cybergun. Cybergun é o Marex. E eu vi aqui também, ó, nessa pilha aqui, ó. A gente tem MP5, olha aí. Tem MP5, aqui a gente tem a Blazer também. A Blazer. Tem uma AK da cima, né? AK da cima, eu gosto da MP5, sabe? Ah, é? Isso aqui. E o engraçado é o seguinte, que eu tava olhando, ela tá perfeita. A única coisa que eu tô vendo aqui que falta é o seletor de disparo. É, o seletor de tiro. Então, quer dizer, acabou vindo pra essa área um equipamento que tá funcionando. É. Eu sei, eu sei. Cara, o que que é isso aqui, velho? Isso aí é uma carabina de pressão. ICP. Meu Deus do céu, olha isso aqui. E eu sei, Rodrigo. O pessoal me falou que tu gosta muito das G36 Toy. Ah, isso aí eu adoro. É? Rapaz, mas isso... Não é isso aqui que tu gosta? Isso é perfeito, rapaz. Numa quina de parede... Né? Mas isso aqui vai bem pra caralho. Numa quina de parede, isso é a melhor coisa. E ó, te garanto, hein? Não precisa fazer força. Olha a quantidade. Você quer tentar? Olha a quantidade. Você quer tentar? O quê? Quer tentar uma quina de parede com ela? Vamos tentar uma quina de parede. Vamos tentar? Vamos achar uma aí. Vamos lá. Calma aí, ó. Cê tá jogando, cê tá jogando. Ah, tô jogando e tal. Aí tu tá bravo. Bum! Aí tu tá bravo. E aí, o que que cê faz com ela? Ah, que merda de arma. Aí, ó. Quebrou. Tá vendo, aí? Quem fala de mim, aí, ó. Aí, ó. O que que sobrou? Da gente... Só quebrou. Acho... Acho que dá pra dar mais um. Dá pra dar mais um. Dá mais um batido. Vamos dar aqui, ó. Com essa parte aqui agora. Isso, isso. Vai. Eita, vou peça nela ali, ó. Coitada. Agora, lembra só o que que sobrou? Não. Ah, ó. G36 Toy, aí, ó. Pra dizer que é só eu que implico? É por isso que a gente nunca mais vende ela. Por isso aí. A Rossi já não vende mais a G36, aí. Tá aí. Agora você realizou meu sonho lá. Ah, é? É. Tu quer fazer? Tu quer o teu sonho realizado, não? Ah, eu posso? Pode. Pega aí. Então segura a câmera aqui. Deixa eu fazer. Ah, vamos lá. Eu já fiz isso uma vez, hein. Eu sou expert em fazer isso aqui. Mas vamos lá. Vamos bater com essa G36 aqui, ó. A mesma aqui. Olha os pedaços da outra. Agora vai essa daqui. Finge que a gente tá lá. Falhou o tiro. O cara te matou. Aí o que que você faz? Ó. Puta que pariu. Agora eu tô me sentindo melhor. Olha só, rapaz. Eu tô com o espírito destruidor. Olha só quanto acima. Um 76 que é a Toy também. Só que é a M4. Só que essa daqui eu não vou fazer a Nanã não. Porque eu não tenho bronca dela, não. Ah, entendi. É só com a G36. É só com a G36. Não, fechou. Mas olha só, Eduardo. Falando sério agora. Esses equipamentos todos que estão aqui, independente de estarem em melhor ou pior estado, eles estão à venda? Não. Não? A G36 não tá. A G36 não, não mais. Ninguém merece isso. Ó, a G36 eles não vendem pra você. Ninguém merece isso. É, nem pra fazer de... De decoração. Decoração. Mas o resto a tu tá vendo. Então, olha gente, tem bastante coisa aqui. E eu te garanto, ó, pra pessoal de teatro, cara. Televisão, que faz, enfim, que usa pra esse tipo de fim. Ou você que não tem um equipamento e quer pendurar na parede. Tem esse cara ali, ó. É isso? Tem esse cara, é o mais cara. Tem esse cara ali. Eu não sei se tá o casco, se tá funcionando, se não tá. Mas se você coleciona e quer ter de alguma maneira, tá aí uma oportunidade de você comprar, até em lote essas coisas. Olha só, tem coisa pra caramba aqui, cara. Olha só, é muita coisa, cara. E a Rossi já não usa mais e tá aí à disposição de quem quiser pra comprar um equipamento desse. Como é que faz, cara? Tu entra em contato com o nosso SAC, tá? É o SAC, como eu falei, é a High Performance, que presta serviço pra Rossi. E o e-mail do SAC é saquearrobarossi.com.br. Ou se não... Saquearrobarossi.com.br. É, ou se não também eu vou deixar aí o telefone do SAC, que eu não tenho certeza agora qual que é, mas tu deixa na descrição do vídeo aí. Tá, vai tá escrito aí, ou na tela ou na descrição, se não tiver na tela. É só entrar em contato, se tiver interessado em algum dos equipamentos aí. Corpo, cano, motor, tudo isso aí a gente tem à disposição pra venda. Então tá aí, disponível pra vocês. E hoje eu tive o prazer de ver o Eduardo Rossi quebrar um agente do TCC Toy. É isso aí, se precisar quebrar mais, a gente quer. Obrigado, Eduardo. Valeu. Até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.